Eu era chefe do setor de cultura da prefeitura e o Iberê deu uma entrevista no jornal que se não me engano foi diário de notícias entre outras coisas ele disse que Porto Alegre era um marasmo na cultura essa palavra marasmo picou o orgulho do gaúcho ficaram o pessoal da cultura, ficaram uma fera ficaram bravos, botaram artigos no jornal, uma série de coisas e um professor que tinha um cursinho lá na General Vitorino convidou o Iberê para um debate para ver que ideias ele trazia para o Rio Grande um lugar super pequeno que cabia no máximo eu acho que uns 100 alunos na sala que ele queria fazer a palestra tinha gente, só faltava sentar em cima da mesa onde o Iberê estava porque sentava pela escada, pelo chão eu acho que tinha 200 pessoas foi uma maravilha aquela hora eu fui, porque eu estava na cultura da prefeitura fui ver o que o artista ia falar eu fiquei quieta lá no meu canto discutiam, até maltrataram o Iberê nessa reunião ele muito inteligente, sempre saiu muito bem quando terminou eu fui lá conversar com ele digo, Iberê, eu tenho um espaço livre na prefeitura bem central, que era acima do abrigo da Praça 15 aquilo ali era da prefeitura, não sei se até hoje ainda é mas naquela época e estava, eu só fazia exposições com artistas daqui volta e meia tinha uma inauguração ficava uns 15 dias, um mês e só ficou para essa parte de artes plásticas eu disse, se tu quiseres te encontrar com os Porto Alegre se eu te cedo esse lugar escolhe o horário, está lá à disposição eu quero assim, 5 horas da tarde que é o lugar, a hora melhor porque esse Porto Alegre é muito quente era início de novembro de 60 início de novembro de 60 aí começamos a tal história e começou a vir artistas gente que queria aprender nós compramos tintas, mandamos fazer cavaletes aquela coisa e passou a ser praticamente um curso de pintura ninguém pagava nada e ele avaliava os trabalhos, ia selecionando e tudo no final dessa história, ele só ia ficar até 15 de janeiro em janeiro de 61, ele marcou viagem para o Rio tinha compromissos lá e aí fizemos uma reunião onde foi o Loureiro da Silva foi o Brito Velho eles eram prefeitos de comparecer as coisas que a gente fazia hoje não vão hoje não dão valor para isso mas o Loureiro era um prefeito ele era muito culto aí o Iberê propõe nessa reunião que foi assim a culminância do curso e lhe propôs que aquilo não podia terminar que aquilo tinha que continuar e deu ali um nome um tipo assim ateliê livre que ninguém paga nada chega, não tem compromisso de chamada não tem compromisso de matrícula chega, senta, pinta e vai embora e aí começou o ateliê livre da prefeitura foi ideia dele do Iberê de haver uma continuidade e nós então, claro compramos a ideia e continuamos com o ateliê que foi um sucesso às vezes até faltava cadeira para as pessoas sentarem e a gente também fazia palestras com artistas com professores sobre arte eu fiquei quatro anos nesse cargo quando eu saí continuou o ateliê livre só que mudou para o mercado o ateliê livre teve várias sedes depois mudou ali para perto de uma rua perto da Venance que eu não me lembro ali eu nunca fui e depois que construíram o centro de cultura que o ateliê livre ficou lá dentro mas o ateliê começou no abrigo da praça aqui com o Iberê Camaro a ideia foi dele e todos os louros são dele também o a o a a a a O que é isso?